E agora o Feminíssima chega aqui na Uber, a Uber que se dedica a essas mulheres que vestem do 44 ao 54. E hoje o nosso tema vai ser bem curioso, porque muitas mulheres acham que a roupa branca engorda, que o jeans engorda, porque faz volume, não é a roupa toda em jeans. Mas é claro que essas mulheres maiores também podem usar as tendências do branco e do total jeans, que todo mundo vai usar agora na primavera e verão, não é? É, uma tendência muito forte, né, Carmen? O jeans principalmente. Mas existe esse preconceito, não é? Existe. Eu acho que na verdade bem que tu dizia um preconceito, porque qualquer roupa, em qualquer pessoa, tem que vestir e te olhar. Pede opinião se tu tá em dúvida, pede opinião de alguém que te confia, não é? Com certeza. Então tem muito regras, assim. Eu acho que tu tem que vestir, claro, que tem algumas coisas, mas daí, assim, ó, não fica bem nem pra quem tá acima do peso, nem reventar muito abaixo, sabe? São roupas que você tem conforme o tipo de corpo que tu tem. E o que que nós temos hoje? Aqui, ó. Olha que amor, essa regatinha que graça. Ai, tá linda mesmo. E repara que o jeans é bem fininho. Bem fininho. Então tem caimento, assim, não é aquela coisa... É aquela coisa que fica armada e vai agregar volume, né? Olha que graça, tá? Não, linda, minha paixão hoje foi essa. O ombro ao ombro, não é? E que pra quem não gosta de usar o ombro ao ombro, pode usar um ombro caído em outro lugar. É, porque de repente o ombro ao ombro pode aumentar um pouco, né? Claro. Tem que ver, que nem eu disse. Porque se tu faz isso também e coloca um colar, já fica um outro visual, né? Corta aqui no meio, então fica bem bonito. O jeans é quase uma seda. E o legal do jeans também, que eu acho, que além de tu combinar com tudo. Claro. Pode botar um tecido mais nobre, pode botar outro jeans por baixo, pode botar estampado, tudo fica bonito com o jeans. Não, o jeans vai com tudo, né? Exatamente. E o jeans é uma tendência que voltou muito forte e ele vai continuar pro próximo inverno também. Sim. Então, você tem que apostar. Na verdade, esse aqui é um tecido, mas parece um jeans. Ele é bem fininho também. Olha que bonito. Bem fininho mesmo, super bonito. É uma outra proposta, né? Ah, esse lindo aí, eu adorei também. Olha que lindo aí, né? Com esse manchado, que bonito. Eu aposto que a Lili também adorou esse, porque a gente tem um gosto muito parecido. Mas imagina o descolador de madeira. Mas esse decote aqui tá muito interessante, não é? Porque ele tem o V, mas ele tem esse detalhe aqui. Não tem como não ficar bem vestido na carne e tu vê que não marca nada. Não, e esse aqui tu bota com o tênis metalizado, uma rasteirinha e fica lindo. Exatamente. Ah, esse aqui também foi outro que eu adorei. Olha aqui, gente. Que gracinhozinho. Esse chinhozinho aqui. A proposta dele é ser soltinho. É. Com essa manga mais bufantezinha, que também é uma tendência muito forte, que retornou. Uma meia manga também, que a gente gosta, né? Que a gente ama. Agora, essa patacuda tá fazendo cada produção tão bonita, né? E o legal é que ela pode ir também até pro trabalho. Tu pode botar com um blazerzinho, um saltinho médio, que ela fica chique também. Ela só institui a saia, não é? Exatamente. E te dá o conforto com uma bermuda. E fica um visual jovem também. O Dias tem isso, né? Fica muito firme. Ó, atrás ela tem bolso. Adorei. Quem disse que o blue size não pode usar casgado? Ai, olha, a gente vê as clientes provando, fica tão bonito. Não, normalmente a mulher, que ela é um pouco maior, ela tem pernas maravilhosas, não é? Então tem que mostrar casgado. Ou aqui também, né? Cadê a minha polo? Acho que cada um tem uma parte pra valorizar, né? Esse aqui pra aquela mais discretinha. Mais comportadinha. Quanto casado. Lindas. E aí depois a gente vai mostrar os brancos. Olha que linda essa regatinha aí de guimira. Que linda. Linda, né? Ó, atrás. Isso aqui, Carmen, tem em preto também, pra usar com uma legging. Olha que lindo. A gente até sugere de usar como saída de praia. Porque ela tem essa abertura do lateral, ó. Claro. Mas a preta com uma legging fica um chale, porque fica esse tecido, sabe? E muita gente usa essa parte da frente amarrada. É. Que também fica muito interessante. O catálogo até tá assim amarrada, como tu disse. Olha esse aqui que é amor. Um amor de prazer. Uma graça. Esse aqui é um tecido bem fresquinho, é uma delícia. E tem assar na água por baixo, que não fica a transparência. Bem a cara do verão, né? Listo. E pra finalizar, o que temos? Ai, eu adoro esse aqui. Olha que luxo. Ah, não. Finalizou. Assim, ó. Em grande estilo. E aqui a gente, claro, sempre fica em grande estilo na Uber. Fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E se você não tem aquela pessoa de confiança, como a Ali disse lá no início, pra perguntar se ficou bem, as gurias dão uma consultoria muito honesta, muito séria, porque elas querem que você saia linda daqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.